Ganso, com categoria, deixou essa bola passar, Luiz Fabiano trabalha com o Pato, que não chega. Bruno, aberto pela direita, Wesley. Wesley domina, vai encarar o Marloni, ainda Wesley faz a finta, show, espaço, pé direito, que bola boa! Gol do São Paulo, do capitão Paulo Henrique Ganso. Aos 18 minutos, o time do Doriva marca o primeiro gol do Morumbi. Os jogadores se abraçam, comemoram, bem demais ali o Wesley. Wesley fez...